Idade avançada, 39, 40 anos ou mais. Mas por que fazer biópsia? Por duas razões. Porque a quantidade de embriões que vamos transferir não pode ser muito grande, porque de repente, se nós transferimos três embriões, nós podemos ter trigêmeos. Doutor, mas em geral não tem. Sim, em geral não tem, mas quando nós temos os trigêmeos é um problema. Então, será que não é melhor a gente fazer a biópsia e achar realmente qual é o embrião correto? Isto vai nos ajudar a que a gente tenha uma maior chance de gravidez e uma menor chance de abortamento por cada transferência. Imaginemos que temos quatro embriões, mas só dois são bons. Talvez eu poderia fazer, ou só um é bom. Vamos pensar que temos 40 anos, quatro embriões e só um deles tem capacidade de me dar uma gravidez. E tem um que vai me dar um abortamento e tem dois que não vão conseguir uma gravidez. Imaginem se eu tenho que transferir e eu transfiro primeiro os dois que não vão me dar gravidez. Eu não fiz a biópsia, eu não sei da biópsia, então eu vou transferir estes embriões que não vão me dar gravidez. Aí nós vamos passar por um procedimento de transferência, nós vamos fazer um esforço emocional, psicológico, financeiro e vamos ter um negativo. Mas, se eu vou fazer essa segunda transferência, por exemplo, que vou ter um embrião que vai me dar abortamento e um embrião normal, talvez eu tenha uma gravidez de gêmeos, mas esses gêmeos podem ter um que me dê alteração e talvez comece com sangramento, abortamento e possa prejudicar o outro. Bom, doutor, mas e se eu fiz a biópsia, o que seria? Nós já descartaríamos, ou seja, não transferiríamos estes três embriões alterados e se deixaríamos esse único embrião e faríamos uma transferência de embrião único que tem menores chances de complicações, maiores chances de gravidez e não teríamos aquele outro que talvez poderia produzir sangramento e não teríamos que perder uma transferência. Então, na idade, nós principalmente fazemos para evitar os abortamentos, diminuir o tempo para chegar na gravidez e para evitar também embriões com alterações, como, por exemplo, síndromes cromossômicas, que podem nos dar bebês que tenham problemas, que conseguem evoluir até o nascimento, mas muitas vezes vão ter graves problemas que até às vezes não são compatíveis com a vida. Legenda Adriana Zanotto